Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Meu amor não posso esquecer Muita alegria faz também sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ah, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Há, meu bem, não faz assim bringen Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto